Eu acho que já começou, vocês estão aqui brincando ao invés de jogar a bola? Vai eu hein, que profissional isso que é? Tá bom amor, eu vou começar o vídeo Eu tô de TPM, sério E aí galera, aqui é o Vinícius, vai começar agora mais um vídeo O que é isso? Samurai no meio do futebol Ó o seguinte, o vídeo de hoje, vamos em busca do chute perfeito Meu sonho Meu sonho é a defesa perfeita Mas não vai ter boi pro arco Hoje vamos acertar tudo Tô aqui com o meu parceiro Pepe, inclusive o canal dele tá na descrição Pra você ir lá também ver os vídeos dele, que é muito top Cada um vai escolher o chute e vamos ver qual chute vai ser o mais perfeito A intenção obviamente é fazer o gol Mas você esquece que tem um jogo Qualquer tipo de chute Qualquer tipo de chute, só você virar e falar Bom, meu chute perfeito agora é uma bicicleta e tal E a gente vai ver Eu acho que eu devia tentar bem na bicicleta Será? Em homenagem a mim, vai Ah não, aí Botou pressão Beleza, um dos meus chutes perfeitos vai ser a bicicleta e tal Podemos fazer de todo jeito Se quiser chutar, dar de calcanhar e virar o cicleta e pôr no ar Tem que sair um gol perfeito E vocês vão voltar e deixar nos comentários Quem vocês acham que teve o chute mais perfeito Ou também a defesa perfeita Não, não, mas não vale, só tem o Arthur de goleiro É, mas o chute, pra ele sair perfeito, ele tem que ser bem perfeito Então, se o goleiro quiser fazer essa defesa Vamos nós dois O que? Vamos revezando o gol Eu não vou ter coragem de chutar a bola nela Quem fizer mais gols bonito, escolhe um castigo pro Lúcio Nossa Aliás O final vai ser meu Você escolhe o castigo É Antes disso tudo, já se inscreve no canal Deixa aí seu like Estamos rumo a 400 mil inscritos no canal Vocês já pararam pra pensar que é 400 mil inscritos? E não, eu já não tava vendo Tanto mais, mano Ficar sem isso aqui, ó Isso aqui, mano Isso aqui, ó Então é isso, Arthur Voltamos com os vídeos de futebol E vocês também já deixem nos comentários se vocês gostam E deixem ideias de desafio pra gente tá fazendo Então, vamos agora começar a busca do chute perfeito Do chute perfeito Bem, quero te falar uma coisa Oi Eu já quero que você comece Eu quero que você faça o seu chute da bicicleta Meu Deus Porque se não Se você não fizer Presta atenção Se você não fizer Eu vou fazer Quem tá com a recompensa Sou eu Você tá ligado, né? Ai, meu Deus Oi, gente Deixa eu entrometer aqui Eu já tô elaborando as prendas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim, aquele chute foi perfeito Só não foi gol Ficou lindo, velho Quase Cara, você tava no alto paradinho aqui assim Mano Foi perfeito mesmo? Foi lindo, velho Foi lindo, velho Tem que dar pro gol Fala, galera Ó, meu chute perfeito Ele vai ser simples Mas vai ser perfeito Não foi perfeito Foi pra cima do gol Então, agora eu já tenho que pensar Num outro chute perfeito, né? Já sei, Pepe Você vai cruzar pra mim E eu vou tentar pegar de primeiro Nossa Vamos ver, Alicó Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai Eita Meu primeiro chute perfeito Ah, que poderia ser mais lindo Não, é tão lindo Você gostou? Ah, então é lindo E eu vou copiar você Foca ali, Brasil O goleiro não conseguiu pegar a bola Bom, Pepe falou que quer fazer esse chute perfeito também Vai lá Só que eu vou dar uma equipimentada ali Vou dar uma mudada ali Pra não ficar muito igual Boa, boa Beleza? Boa Vamos lá Nossa Não, eu vou admitir Um movimento Foi perfeito Faltou só a bola pegada Faltou pra baixo Jogaram pra baixo Foi, mãe Foi bonito Foi bonito Tá me tirando ali Não, não Foi bom Foi bom Bom, meu chute perfeito agora Vai ser Eu vou rolar a bola Só que lá do meio da quadra Olha Sangue do senhor Vai ser longe Mas Eu confio em você Você confia em mim? Confio É importante Foi a defesa perfeita Foi a defesa perfeita Estou pensando aqui no meu próximo chute Mas não vai ser um chute O que pode ser? Você vai cruzar e encabecear? Ah É Porque tem que ser perfeito também Não, mas não deixa de ser um chute É um chute de cabeça O que é nãoarto O que é que é que é um chute? Cara, o que é um chute? É um chute o que me desculpa mas não só o sol tá um placado cada um fez um gol um chute perfeito amor você sugere algum tipo de gol que você queira o melhor que você pode fazer já sei já sei que o chute é perfeito quando o goleiro fica parado quanto tem que você ver como que o arco ficou parado eu só sei que eu caí e vi a bola batendo no travessão e trave né mano do céu porque que esse gol não tá amor eu juro que eu tentei gente eu vou relevar bem eu vou relevar meu Deus do céu eu eu criei aqui agora vou tentar na verdade um chute perfeito mais perfeito que é o que o Arthur vai ficar desse jeito que você tá ali adiantado e eu vou tentar jogar por cima dele de costas no será que vai dar você vai tipo bater aqui tu para trás não vou ficar mais difícil ainda vai ser de calcanhar no essa eu quero ver ó se eu acertar esse chute aqui merece bater os quatrocentos mil aí nossa certeza tá ligado então vamos ó torcem aí vamos embora então né gente mas bota os quatrocentos mil mesmo assim e bati não deixa isso interferir não tentamos aqui em busca do chute perfeito olha só como é que ficamos Arthur também teve defesas perfeitas teve teve desafio é com vocês dois ai eu não escolhi ainda não acabou o vídeo que você vem comigo meu filho aqui ó ó eles acham que ele ia tá ileso é para os dois né qual que vai ser o desafio é raizinha né velho bolinha ai Arthur velho aí deixa eu chutar uma pode comer uma sua fechou deixa eu chutar uma coisa eu quero fazer isso eu vou chutar uma coisa tá boa deixa eu me chutar uma coisa eu vou chutar uma coisa eu vou chutar um eu vou chutar uma coisa Eu só acho que a Manu estava com dó de vir E a galerinha também gente é isso o vídeo de hoje foi esse em busca do chute perfeito espero muito que vocês tenham gostado e esse aí vamos ficar aqui no próximo vídeo aí galera tamo junto até o próximo vídeo tchau falou E aí E aí